O Castelo de Santa Maria da Feira serviu de pano de fundo para a apresentação da equipa da BTF Botão Feirense que no próximo dia 4 de agosto parte para a estrada para competir, noctagésima terceira volta a Portugal em bicicleta. André Cardoso, Fábio Oliveira, Ivo Pinheiro, Márcio Barbosa, Miquel Isidoro, Venceslau Fernandes e Victor Manakov são os sete fogaceiros que, de Castelo ao Peito, vão honrar as cores do emblema centenário na prova rainha do ciclismo português. Contam ainda com os suplentes Francisco Pereira, Miguel Carvalho e Carlos Ochoa nesta prova. Com uma equipa praticamente renovada, o arranque da época não escapou a alguns obstáculos, mas Joaquim Andrade, diretor desportivo, garante que a equipa encontrou o seu rumo e está pronta para encarar com ambição a competição que decorre até 15 de agosto. É uma equipa em quem eu acredito e em quem tenho muita confiança para ter bons resultados. Começámos a época com alguma dificuldade, os resultados demoraram a aparecer, mas felizmente, pouco a pouco, as coisas começaram a tomar o rumo que nós gostámos e estou confiante que na volta a Portugal iremos dar alegrias a todos vocês e às pessoas, apoiantes do clube, apoiantes desta equipa que já marca também o panorama nacional. A Serra da Estrela tem sido o local privilegiado para os treinos da equipa fogaceira e Joaquim Andrade acredita que o trabalho e dedicação, aliados a uma ponta de sorte, serão fundamentais para obter bons resultados. Já vou assentar aqui aos meus atletas e que têm feito um trabalho excelente. Temos estado concentrados no último mês, temos estado praticamente com a lairumitas, concentrados na Serra da Estrela a fazer um trabalho para que as coisas possam resultar. Não basta só o trabalho, é preciso também uma ponta de sorte e o apoio de todas as pessoas que nos possam dar durante a competição. Em 2018, quando celebrou o centenário, o Feirense recuperou uma modalidade com fortes pergaminhos no concelho. Rodrigo Nunes recordou o histórico da equipa, protagonista de vários feitos no ciclismo e destacou a passagem da volta em frente ao estádio Marcolino Castro no dia 11 de agosto para lançar o desafio aos corredores. Não fazemos por menos, têm que passar o sete à frente aqui ao estádio Marcolino Castro. Pelo menos aí, não, mas o importante é que a volta vem a Santa Maria da Feira mais uma vez, é evidente, porque nós estamos lá, porque vocês fazem parte do portão. Estamos melhor preparados, temos as condições todas, porque o Feirense passa as condições todas, dá as condições todas para que nada vos falte e vamos levar o nome do Feirense aos tais 150 mil adeptos que vocês vão ter na estrada, mas não tenho dúvidas absolutamente nenhumas que esses 150 mil serão um milhão e meio em todo o país, porque o Clube Esportivo Feirense é um nome, é uma referência em Portugal. Num Conselho com forte amor ao ciclismo, esperam-se milhares de feirenses nas ruas, sobretudo na sexta etapa que passa em terras fogaceiras. Sempre que a volta passa por Portugal ou há provas de ciclismo aqui no Conselho da Feira, são milhares aqueles que se deslocam às nossas bermas das estradas para acompanhar e aplaudir os nossos ciclistas, porque existe um verdadeiro amor e afeição pelo clubismo, pelo ciclismo no Conselho de Santa Maria da Feira. Pela quinta vez consecutiva a participar na volta a Portugal em bicicleta, o Feirense volta a contar com o apoio do Grupo Tavares, do patrocinador principal, a BTF Betão. Eu tenho um orgulho mesmo muito grande em ver esta equipa, muito. Sou muito aficionado ao ciclismo, muitas das vezes não tenho, profissionalmente, não me dá tempo de ir-vos ver presencialmente, mas vejo-vos online, no Youtube. Eu às vezes vou na viagem, vou ver as vossas provas, mas vou-vos vendo ao longo dos sítios onde vou estar. Portanto, é um orgulho muito grande. Só vou acrescentar aqui ao seu vice-presidente umas palavras das 140 mil pessoas que vocês vão representar. Vão representar também uma carteira de clientes que a BTF tem e a TARCIME também. Vão representar, acrescenta às 140 mil, tem mais 10 mil em cima, portanto, são 150 mil do seu vice-presidente. Portanto, é só mais, é um bocadinho mais de responsabilidade ali para ela e para aqueles meninos. Fomentar o desporto em todas as faixas etárias para promover a saúde e o bem-estar e tornar o Conselho numa referência nacional na formação desportiva são desidratos do município e o Feirense, com o seu ecletismo, tem uma forte palavra a dizer nestes planos. Temos dois grandes objetivos. Um é fomentar o desporto para todos, em todas as faixas etárias. O desporto como uma forma de bem-estar, de saúde, de tranquilidade e de felicidade. E o outro, mais concreto e objetivo, ou mais mesurável, melhor dizendo, é o de transformar o Conselho de Santa Maria da Feira numa referência nacional na formação do desporto. E nós não estamos longe desse desiderato, mas queremos ser uma referência inquestionável, digamos, uma potência na formação desportiva do país. E para isso é preciso dar uma palavra ao Clube Desportivo Feirense, que se transformou, já tinha essa tradição, mas nos últimos anos reforçou essa tradição, transformando-se num enorme clube eclético, não do Conselho, mas do país. Ao contrário de outras potências desportivas que foram afunilando a sua prática desportiva numa ou duas modalidades, o Feirense, um bocado em contraciclo e agora seguido por outros, criou várias modalidades. E tem várias modalidades, tem milhares de jovens a praticar desporto e, portanto, como ponta de lança desta aposta do Conselho como uma grande, Conselho de grande formação desportiva, está obviamente e tem um papel fundamental, para menos em principal, o Clube Desportivo Feirense e, portanto, deixo essa palavra de agradecimento a todos aqueles que fazem esse trabalho do dia a dia. A volta a Portugal em bicicleta acontece entre 4 e 15 de agosto. Os fogaceiros, com força de betão, prometem dar muitas alegrias aos feirenses.